Estou aqui, vim falar de mim, vim apresentar Senhor os meus problemas Sou tão fraco dependente desse amor, eu não sei o que fazer com tanta dor Estou aqui, vim segurar as minhas mãos, vim oferecer a ti minha canção Se caminho sinto falta de você, como águia sem saber onde pousar Sei que alto preço já apagou na cruz, é por isso que te amo, meu Jesus Tu és meu tudo, minha paz, meu bem querer, minha razão Por isso hoje entrego a ti, meu coração Quero viver inteiramente ao seu dispor, me entregar Eu vim aqui Senhor só para te adorar Tu és meu tudo, minha paz, meu bem querer, minha razão Por isso hoje entrego a ti, meu coração Quero viver inteiramente ao seu dispor, me entregar Eu vim aqui Jesus só para te adorar De caminho sinto falta de você, como águia sem saber onde pousar Sei que alto preço já apagou na cruz, é por isso que te amo, meu Jesus Tu és meu tudo, minha paz, meu bem querer, minha razão Tu és meu tudo, minha paz, meu bem querer, minha razão Por isso hoje entrego a ti, meu coração Quero viver inteiramente ao seu dispor, me entregar Eu vim aqui Jesus só para te adorar Quero viver inteiramente ao seu dispor, me entregar Eu vim aqui Jesus só para te adorar Eu vim aqui Jesus só para te adorar Eu vim aqui Jesus só para te adorar Eu vim aqui Jesus só para te adorar